Boa tarde, Sara. Como está? Doutora, a questão é, nós temos realmente de perceber se não estamos a viver numa simulação. Sara, outra vez com essa conversa... Sim, eu já sei que já falámos sobre o assunto, mas calma. Pense lá um bocadinho, pense bem, pense comigo. Trump, Bolsonaro, Brexit, mais aquele... O outro, aquele do PNR, olha, agora não me lembro do nome. Aqueles rapazes todos, os tailandeses, que ficaram presos na gruta subaquática. Isto só para falar assim nos últimos tempos. Já pensou bem, doutora, são coisas que não fazem sentido nenhum. Mas o que é que esses rapazes têm a ver? Não é preciso ir mais longe, não é preciso ir mais longe. Este momento agora, este preciso momento em que o próprio Ar nos quer matar. Nós chegámos à conclusão, na última conversa, que Ar e Vírus são coisas diferentes. Ok, ok, tem razão, eu sei. Olha, mas o Sporting, por exemplo. Não vai mais longe o Sporting, doutora? É capaz de olhar para o Sporting e dizer que aquela atrapalhada toda que vai para ali não foi inventada por um monstro terrestre qualquer, entediado e completamente sádico? Eu não sabia bem que gostava de futebol. Eu só disse que o Sporting... Por falar em extraterrestres, ainda não tínhamos falado em extraterrestres. Diga-me lá, doutora, onde é que eles estão? É porque isto é tudo tão grande e há tantos planetas e tantas estrelas e o universo é maior que a nossa imaginação e não sei o quê e não sei o que mais. Então porquê é que não há uma civilização, uma que seja, que ainda não nos tenha vindo visitar? Por acaso há uma teoria interessante sobre isso. O Paradoxo de Fermi, ele pergunta, onde é que está toda a gente? E? E? Onde é que está toda a gente? Bem, de acordo com Fermi, se não nos contactam é porque não existem. Espera lá. E se essas civilizações alienígenas não nos contactam, exatamente pelo contrário? O que é o contrário? Porque nós não existimos. Nós existimos, Sara, eu prometo. Tenho a certeza? Tenho. Prove-me. Você quer que eu deprove que existimos? Sim. Sim, vamos lá. Factos, factos, doutora. Então, Sara, vai ter de acreditar em mim. Então, acreditar é fé, não são factos. Então, Sara, vai ter fé em mim. Doutora, por favor, nem parece uma mulher de ciência a falar, então. Desculpa, ok? Ok, eu sei. Sabemos as duas que eu tenho um problema em ter fé. Estava a beber vinho? Eu não estava a nada. Estava, estava, eu vi. Não viu nada. Com o corpo na noite, eu não vi, doutora. São 10 da manhã, então. Que exemplo é isso? Não sou nada. Não, claro que são. Olha lá para a hora no telemóvel. Veja lá as horas 10 e 3, então. Não, não tenho nada a ver com isso. Eu acho que realmente, nestas circunstâncias, é... Olha, é pouco profissional, mas enfim. Olha, Sara, sabe uma coisa? Eu acho que era preferível se fôssemos uma simulação. Seria mais fácil, pelo menos. Teríamos menos medo. Os nossos defeitos não seriam tão óbvios. Não ficaríamos tão preocupadas por causa daqueles de quem gostamos, nem paralisadas de medo em frente daquilo que desconhecemos. O futuro não nos iria assustar tanto. Não seria tão difícil ter coragem. Sabe o que é que eu acho? Que são precisamente esses defeitos, essas coisas estranhas que nos acontecem, que comprovam a nossa existência. Ninguém teria imaginação suficiente para nos inventar. Oh, este planeta. Alguma vez viu uma imagem do pangolim? Daquele animal que supostamente terá começado este apocalipse temporário? Parece uma cobra de metal a quem nasceram umas pernas. É feio, que dói. Coisas dessas não se inventam. Elas existem, simplesmente. E nós cá estaremos para sobreviver com toda a ajuda que for possível. É capaz de ter razão. Mas a doutora, o Sporting... Tem de admitir que o Sporting parece mesmo um jogo de computador que crachou, é? Ok. Só apetece sair sem gravar e voltar a entrar. O Sporting até podia ser uma inteligência artificial que ganhou o vírus. Nisso eu até acredito. Você já ouviu falar sobre aquela experiência da Microsoft? Acho que eu. Criaram-me uma conta no Instagram para um robô e aprendi a seguir o exemplo dos seus seguidores. Ao fim de 24 horas, o robô era xenófobo, sexista e de extrema direita. Olha... Às pessoas com todos os seus defeitos. Aos extraterrestres que se perderam pelo caminho. Ao Sporting, embora mauzinho, é o melhor que podemos arranjar. ao verão. À nossa. Os humanos que ainda estão por visitar. Salute.